O Paulo ficou doidinho pelos janulitos, janulitos não, viu? Igual que ia ficar com ninguém, não era você. O ator foi? Sim. Mas eu senti o super clima, viu? Esse amigo, ele tem um cheiro tão gostoso de fé, viu? Passado. Não casei pra estar assim não, viu? De jeito nenhum. Mas tá como? Hum, se respeite. Hum, sou tido, pão. Lucas. Eu vou falar um pouco sobre o povo, acho que sou eu, quando na verdade é você. Lucas! Venha, viu? Ah. Paga de me julgar. Não me julgue isso. Você tá uma cachorrinha, né, menino? Olha. Olha o fã-clube, olha como ele tá. Olha. Se eu souber que comeram você, você me paga. Viu? O povo aqui come a pessoa assim, a pessoa assim, tira, vai na onda. Pensa que a pessoa assim é... Baiana é a porra, meu irmão. Oxi. Tem amiga minha que tá assim com até hoje. Veio no carnaval na década de 90. Vá. O quê? No vulco do tumulto, amor? Você já foi e nem veio. Ninguém viu. Aí vai ficar botando mais coisa. Mas a senhora tem a porra que eu tá doida. Olha. Ele não sabe a hora de parar não, pô. Tá achando sentão pra frente, dona. Carinha de gente sem vergonha. Olha. 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 Olha ele dando uma de gay top. Sorienta. A gente vai trocar o acessório. Vai botar um acessório poder. Olha, negócio branco feio. Ele já tava lindo com a coisa. Ele não se... Rapaz, isso é loucura. Aí vai matar o Luke. O Luke tava lindo ainda. Quer ver? Um, dois, três. Olha, negócio branco. Matou. Veja que pobreza. Veja. Não satisfeito é botar um verde. Isso. Não é que ficou bom? Quem é? É o segurança. Ele já pra você? Oxi. E meu negócio é pra quem? Tu é falso com o cara. Por quê? Toda vez que você diz que não tá bonito, aí o outro tá mais... Porque você desistindo primeiro que você botar, meu amigo. Aí fica aqui duas horas provando o Luke. Oxi. Olha que pequeninho. Que... Que... Pouquinho. Rapaz, vá por mim, ó. Bota isso aqui. Olha aqui, o Louis Vuitton, cara. Você gastou horrores pra usar isso aqui. Ah, o que que é? Usar miçanguete. Ah, mas isso aqui a gente usa na praia, meu. Olha, olha, olha que loucura. Olha que loucura. Eu não mei, viu? Eu deixo você confuso também, se vira. É, eu deixo você confuso. Você não é doido? Gente, eu boto uma roupa só. Pergunta aí se eu troco a outra que eu boto. Troca assim. Uma vez. Mas troca um tempo determinado em cada coisa. Vamos pro... O Santana não vai esperar a gente não, viu? Meu Deus, sério. Escondido. Eu uso o Jack T. O Santana vai dar um... Um bafo hoje, viu? Com o que? Bafo de quem? Boca. Preto, vamos no moto-taques? Bora. Bora. Tem a manhã? Tem mais rápido, né? Porque a van demora muito, velho. Tem mais rápido? Vamos. Vamos? Vamos ou não vamos? Vamos, sim, bora. Vamos, Paulo. Você tem que... Eu vim na pop-se... Menina, sai embaixo. Eu parei ontem. Fazer uma pop-se... Vem fora, pop-se... Na pop-se... Não empinam o bom... Não sei mesmo, foi. Este aqui tá bacana. Deixa eu lhe perguntar. Você amou ontem? Ainda bem, a cara. Você tava dando em cima do José Loreto, foi? Do José Loreto. O Lucas, quem me disse? Ele vinha se chegando o tempo todo. O José Loreto? Vinha se chegando. Toda hora, quando você veio, tava do meu lado. Passado. Você é amado, não foi? Eu gosto. Olha que esse é, Tris Global. Deixa eu lhe dizer. Eu consegui os moto-ataques. Vamos no moto-ataques. Bora. Entendeu? Gente, porque a gente tem uma van que bota a gente quase dentro do trio. Mas, meu amigo, até chegar lá... Ave Maria. Porque a... Vai debrando. Pronto. O moto-ataques bota em cima do trio. A trepa a gente nas motos e bota lá em cima. Toda vez que eu saio, dá vontade de mijar. Porra. Ave Maria. Ei, gente. Agora eu vou dizer, viu? Tantas faixinhas assim, né? O povo botando. Carlinhos, Lucas. Bonito, viu? Bonito. Amei. O povo de girassolzinho. Várias pessoas de girassol. Coisando, gritando. Oxi. É porque esse trio é bem altão. Que eu fico com vergonha, sabe? Ficar um pouco mais baixinho assim. Pra fazer a way, sabe? Que na minha cabeça fica meio de atrapalhar nela. O cantor, os outros artigos acharam que quer se aparecer, mas que é a cantora. Quando eu boto a cabecinha assim lá com o... Oxi. Coisa linda da porra. Oxi. É maravilhoso, pô. Eu amo. Sinto tão artista. Sabe que eu gosto. Eu falo, falo, mas eu amo. Olha que hotel lindo aqui em Salvador, ó. Não é? Pensa como é bonito esse hotel. É onde eu mais gosto de ficar aqui, ó. Lindo, 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 lindo. Melhor? Você sabe de quem é esse hotel? Do irmão do Matheus Massafera, Prito. Do irmão? Do irmão. Eu não sabia, não. Matheus Massafera já é rico desde criança, desde pequeno. Você sabia? E foi? Quem é que disse? Muito pouco. Ele nasceu vestido de ouro, Matheus. Tá assado. Ó. Olha o seu drink, né? E o que você achou da Ivete em si, vendo ela de tão perto? Incrível, hein? Porque a energia dela é surreal. Não é energia de mãe, né? Tipo mãe. Não tem um negócio bom, né? Ela tem aquela coisa de proteção. Isso. E cuidado. E não, e eu digo assim. Obrigado, meu filho, viu? E eu digo a você. É a sua? Não, pode ficar. Isso, como tá bebando. E eu fui ver uns comentários, uma mulher detonando ela, chamando ela de velho. E a idade chegou, a idade chegou. Eu digo umas carrancas dessas, com o cu nas costas, botando defeito na mulher. Ah, tem bora, menina. Mulher 50 anos daquele jeito. Ah, pode ter dinheiro, pode ser o que for. Mas aí você vê que é vitalidade, é energia. Tá aí uma pessoa que eu defendo mesmo a Ivete Sangaro, porque ela sempre foi incrível com a gente. Não só com a gente, com o povo. Eu amo, mano. Gosto não que falem mal dela, não. Vou mentir. Ah, é daí. Bota defeito tudo. Ela falou. Ah, já não gosto dela. Tem artista que não é pras pessoas falarem mal. A Ivete é uma delas. Só quem já teve com ela, pessoalmente, assim, olhinho, olhinho no olho. Ela é bizarra, ela é bizarra. Ela tem uma coisa muito diferente, ela é muito abençoada. E o trago filho da mesma coisa. O filho tá lindo, né? O filho dela, né? Filho lindo, viu? Impressionante. Que coisa linda. A gente, ela fala, é uma música sobre as mulheres, né? Sim. E essa... A gente. E essa... A gente. Obrigado.